Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Antes de iniciar o nosso vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta também para que mais pessoas possam chegar nesse canal e a gente poder descobrir coisas novas juntos, né? Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Dessa vez eu estou trazendo para vocês um treinamento que eu estou fazendo com esse letrem, né? Com aquele livro que eu apresentei para vocês, né? Que era o livro do letrem do Harry Potter, né? Que é esse aqui. E assim, eu estou treinando, né? Para poder fazer nele, né? Como eu falei para vocês. E aqui um pouquinho do que eu fiz já, eu consegui algumas modificações da serife normal, né? Para cá, para aqui eu quero alcançar, né? Ainda há algumas coisas a se melhorar, né? Como afinar essas pontas aqui, né? Dar um caimento melhor, mas assim, eu estou fazendo com bastante cuidado para acertar mesmo, né? E assim, eu resolvi fazer nesse papel quadriculado para me ajudar também a alcançar o meu objetivo, né? Porque não é fácil se você não tiver uma linha te direcionando, não é fácil alcançar esse letre, né? Essa forma aqui, né? E aí aqui as minhas tentativas, né? E agora vocês vão ver eu tentando fazer aqui, né? Só que eu estou utilizando aqui um lápis graduado, 8B da Fábio Castel, tá? Para me facilitar, porque ele não marca muito, né? E assim, ele já escurece bastante, então fica visível, né? E assim, aqui ele pede que você faça em cima e depois continue sozinho, né? Em cima, eu acredito que vai ser até, não fácil, mas vai ser regular. Agora, fazer sozinho nessas linhas aqui vai ser bem complicado, eu vou fazer, vou testar aqui para vocês. Se o vídeo for ao ar, é porque, né? Enfim, eu consegui fazer alguma coisa. Se não, não vai ser possível colocar, porque não adianta, né, gente? Eu colocar um vídeo se eu não conseguir atingir nada, né? Eu mostrar para vocês como é que eu quero fazer e, de repente, ajudar vocês também, né? Então, assim, eu estou tentando fazer o alfabeto Muggle, né? Que é o Muggle Mischief, né? Que é o alfabeto dos trouxas, né? E aqui, ele coloca, não sei se vocês conseguem perceber, essas pontas, ele dá uma reduzida na serife, né? E aí, vai dando forma à letra, né? Aqui um pouquinho mais grosso, aqui mais fino, aqui também mais fino e aqui um pouco mais grosso, aqui já aumenta um pouquinho, né? Então, assim, é detalhes que a gente vai observando, né? Aqui, né, com a marcação, se torna um pouquinho mais fácil. Não estou dizendo que é fácil, não, viu? Mas é um pouquinho mais, né? Estou usando também uma borracha maleável, né? Uma limpa-tipos, facilita para não ficar marcando, né? E limpar sem também fazer sujeira, né? Aqui, ó. Aqui já dei uma... Aqui eu já passei um pouquinho, ó. Para você ver que mesmo com a marcação, a gente não é 100% o que a gente consegue fazer, né? Do jeito que está lá. Então, assim, é um trabalho muito, muito minucioso, tá? Que, assim, realmente precisa de bastante treino e olha que eu já estava treinando, mas mesmo assim, né, gente? É... não é fácil, não. É tanto que a gente... o que ele dá, né, para a gente fazer os passos, né? É... primeiro você escreve, depois você faz... primeiro você faz um rascunho, depois você faz as primeiras... É... vai cobrindo para ir tentando melhorar, né? E aí, depois, finalmente, sai a letra. Então, assim, não é tão fácil, né? Quanto parece que, às vezes, você vê por aí, né, o pessoal fazendo. Já tem muita experiência, né? Quando... quando faz sem... Sem nenhum problema, porque já tem experiência e muita, né? Aqui vocês veem que eu estou, assim, tentando, né? Fazer aqui... Mas tá saindo, tá saindo aí alguma coisa, óbvio, que eu ainda estou fazendo, cobrindo, né, gente? Aqui, cobrindo, é um pouco menos difícil. Como eu falei, não quer dizer que seja fácil, mas... Né, a gente vai... porque, assim... É treino, né, gente? É muito treino, muito treino, muito treino mesmo. Então, você vai pegando a manha de pouco, né? Então, quando eu fiz... eu achei interessante, uma dica aí pra vocês, é pegar esse papel quadriculado, né? Que tem caderno que vem com folha quadriculada, eu preferi usar esse bloquinho aqui da Tilibra, né, quadriculado. Porque era algo que, tipo, tava ali mais fácil de tá fazendo, né? E saí fazendo e deu certo, né? Enfim, eu achei bem útil esse bloquinho pra isso. E aqui foi quando eu apaguei a outra borracha, não deveria ter usado a outra. Aí, por isso que depois eu tirei a limpa-tipos, que é melhor. E também falando um pouquinho dessa limpa-tipos, né, gente? É a limpa-tipos da Arttools. Maravilhosa essa limpa-tipos. É... bem maleável. É... Eu já vi outras limpa-tipos bem ressecadas. E essa daqui não. Essa daqui ela é bem, 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 bem maleável. Gostei bastante dela. E eu espero que vocês estejam conseguindo ver aí. E aí... Desafio mesmo vai ser quando eu for fazer a letra sem nada, né, gente? Esse aí vai ser o desafio. Mas é isso. É letra, é isso. É treino, treino, treino. Esse daí já deu certo. Agora eu vou dar uma apontada nesse lápis pra deixar a ponta bem fininha mesmo. Vou deixar aqui apostos até a outra borracha. Que eu tenho também uma borracha, assim, pra também me facilitar a vida. Que é a... Essa é a borracha da Atriz, tá? A gente tem na nossa lojinha. Se vocês quiserem conferir. Tanto a gente tem a maleável, né, a limpa-tipos como essa. E como outras borrachas aí, né? Eu adorei esse estilo de borracha, porque ela tem esse degradê, né, da Atriz. E é dos signos, né? E o meu signo é escorpião. Então tem aqui a... As características, né, do escorpião. E aí vamos lá. E aí 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 E não, aqui você não tem muito essa noção, assim, de tanto de largura como de altura, né? De altura você até tem, por causa das letras, mas de largura você não tem. É tanto que eu já tô achando que essa letra G tá mais larga, a minha, né? Não sei, pode ser impressão, mas eu tô achando ela mais larga. E aí, tudo isso, né, num papel mais marcado, mais quadriculado e tudo, a gente consegue acertar. Mas óbvio que o produto final tem que tá num papel limpo, né? Livre, né? Então, assim, a gente vai treinando, treinando até chegar aonde a gente quer chegar, né? E aqui ele fala que você começa com o wireframe, né? E gradualmente vai construindo a robustez da letra, né? E aí ele manda você escrever um nome, ou no caso do Harry Potter, como aqui tudo é falando de Harry Potter, ele manda você escrever um encantamento, ou o nome de uma criatura, nesse estilo aqui, né? Aí, pra ver como é que fica, né? E ele manda sempre seguir essa forma aqui, né? Primeiro o básico, né? E depois você vai construindo a robustez dela, né? E aí, depois você vai tirando algumas marcações, que não são necessárias, né? Até chegar ao ponto dele ficar totalmente preenchido e sem falha, né? E aí, uma hora eu vou conseguir fazer isso aqui, né? E é isso, né? Esse é o alfabeto Muggle, né? Trouxa. E eu percebi nele que ele... A observação que eu tenho pra fazer nele é que esse detalhezinho aqui, ó, sempre vai dando uma reduzida, né? Ó, aqui nessas pontinhas, né? E aqui também ele vai dando uma aumentadazinha, ó, diminuindo, aumentou. Aqui também, diminuiu e aumentou, diminuiu e aumentou, né? Pequeno, maior, pequeno, maior. E aí, aqui, ó, sempre dando um afastamento na forma pra que ela fique nesse formato aí, né? E é isso. Eu espero que vocês não tenham achado o vídeo muito chato, muito longo, né? Espero que vocês tenham gostado. Curta e compartilhe pra que eu possa trazer mais vídeos pro nosso canal, desse estilo, de outros estilos de vídeo, pra cada público, né? Porque, assim, eu gosto de várias coisas, eu gosto de muita coisa. Então, assim, eu vou trazendo aqui no meu canal coisas que eu faço, que eu gosto de fazer, que eu compro, né? Enfim, né? No geral, o que eu gosto, né? E aí, pra assim, me identificando aí com muitas pessoas que também gostam das mesmas coisas que eu gosto. Então, curte, compartilha, né? Se inscreve no canal pra que mais pessoas venham conhecer esse tipo de vídeo aqui, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Bye!